O novo depósito de medicamentos inaugurado esta quinta-feira tem disponibilidade de fornecer fármacos diversos às unidades hospitalares de Luanda durante cinco anos. Com uma capacidade de armazenamento de 2 mil paletes de medicamentos, o depósito, situado na zona de Cacoaco, vai beneficiar instituições públicas e privadas do setor da saúde. Os hospitais públicos resistam a um número elevado de pacientes que procuram atendimento médico e medicamentoso. Apesar do esforço das equipas médicas em atender os pacientes, o problema está na falta de medicamentos. O Hospital Municipal de Cacoaco vive esta realidade. Maior parte das pessoas aqui do lado de fora têm pacientes internados ou a serem atendidos nas urgências. A reclamação é a mesma, não há medicamentos no hospital. E a situação, quando a última vez eu vim comprar medicamento, nós chegamos aqui no portão, os seguranças têm medicamento, as senhoras da limpeza têm medicamento. Como que dentro do hospital não tem medicamento, mas as senhoras da limpeza têm medicamento? E é complicado, porque muitas crianças, muita gente que estão aí dentro, estão a morrer inocentemente, sem a medicação, a pessoa morre. Por exemplo, há bem pouco tempo me consultaram e deram a minha receita, me mandaram para a minha farmácia, a mesma farmácia de lá dentro. Fui lá dentro da receita, a senhora disse que não. Na farmácia não tem nada, é melhor eu comprar fora. Maior parte das famílias não tem capacidade de adquirir medicamentos a preços elevados em farmácias privadas. Encontro-me numa situação que já não há dinheiro. Chega a ser 50 mil quãs desde o sábado até hoje. E eu gostaria que, ao menos o governo, apetreche o hospital, os medicamentos. Foi inaugurado esta quinta-feira este depósito de armazenamento e distribuição de medicamentos, com um estoque que garante continuar a distribuir medicamentos nas unidades hospitalares durante cinco anos. Temos capacidade de armazenamento de 2 mil paletas nesse armazém, estoque que nos garante para pelo menos cinco anos. Temos equipamento moderno, que nos pode ajudar no armazenamento, na descarga e no despacho de medicamentos. Isto fará com que o nosso processo seja muito mais célebre. Este investimento é de âmbito nacional e conta com o apoio das autoridades de saúde. Eu acho que é de aproximadamente 17,9 milhões de dólares. Foram aproximadamente 17 milhões de dólares. Novos empregos foram 100, mas temos plano de, nos próximos três anos, empregar até 380 novos funcionários. Cerca de 100 novos postos de trabalho direitos foram garantidos. É muito bom, a satisfação é grande. É muito grande porque normalmente existem muitos jovens à procura de emprego. E tendo aqui na África a farmácia como um primeiro emprego, eu simplesmente orgulho-me disso. Primeiro porque eu consegui o que eu queria e também dar-se uma grande valia, porque estou a ter várias experiências na área de farmácia, visto que não é a minha área de formação. O depósito de medicamentos está instalado aqui no município de Cacoaco e o facto dos munícipes serem os primeiros beneficiários deixa o administrador municipal adjunto satisfeito com esta iniciativa privada. Nós recebemos com bom agrado a instalação desta imponente infraestrutura que sem dúvida vai contribuir para a oferta, por um lado, de medicamento e de produtos de serviço de uma forma geral. Quem também juntou-se a essa iniciativa foi a Ordem dos Médicos de Angola, que já firmou acordo de parceria com este grupo empresarial. É uma mais-valia para nós porque temos projetos para trabalharmos com a Celina. Os promotores garantem que o investimento vai possibilitar o bem-estar da população através do fornecimento de uma gama mais vasta de medicamentos e outros produtos de saúde, com elevados padrões de qualidade no mercado nacional.